Atenção, meu nome é Sargento L.C. Ross, vou ser o instrutor de física durante as seis semanas de treinamento básico. Meu trabalho é transformar delicadas mocinhas e rapazes em soldados dos Estados Unidos. Agora a primeira coisa que vamos fazer é encaminhar vocês para a admissão. Enquanto estiverem esperando a vez na fila, vocês não, eu repito, vocês não ficarão batendo boca, entendido? Preencherão esses formulários. Agora eu vou chamar os seus nomes e quero que façam fila atrás de mim. Rebos, Barnett, Benjamin, 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 senhor, entre em forma, Benjamin. Não sou a recruta Benjamin, mas acho que posso ajudar a localizar a recruta Benjamin, senhor. Benjamin. Já estamos no forno. Estamos, sim. Já está na hora de acordar. Dá um tempinho. Descola o bumbum daí e entre em forma logo. Eu nunca fui tra... Me faça desprecuções. Anda logo com isso. Se importa se eu for antes, autoanete. Fique em posição e comece agora. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. O que é isso aqui? O inferno? Não, Benjamin. Isto é o exército. Muito mais tempo.